Música Há 5 anos o caminho trilhado por Tiago é na rua E tudo começou por acaso, viu? Em sua melhor fase como atleta, o rapaz de 31 anos conta que nunca imaginou se apaixonar por corridas de rua Conhecei meio por coincidência Eu treinava em uma academia E o instrutor pediu pra mim ver se eu tinha resistência pra corrida Eu fazia musculação E ele falou pra mim começar a correr Porque ele falou que meu músculo tinha bastante resistência Aí eu comecei a correr nos 5 minutos por dia Comecei a me arriscar em corrida de rua Fui bem na primeira prova e comecei a treinar firme De família simples, Tiago não esconde o orgulho do trajeto que já percorreu Na coleção de mais de 30 troféus e 70 medalhas O atleta tem sim o seu preferido É este aqui, que marca a primeira colocação Na 22ª corrida de São Sebastião de Cajamar Realizada neste ano Mas as conquistas não param por aí Este outro troféu é da corrida de rua de Igaratá Interior de São Paulo Que aconteceu no mês de março Uma prova de 23 e 600 mais ou menos Foi uma prova de montanha Comecei a treinar aqui cerca de 20, 21 quilômetros na Serra do Japi E assim eu achei que eu tinha chances de ganhar Mas não fui pensando já que ia ganhar Mas achei que tinha chances E fui lá e consegui ganhar de atletas Acho que até melhor do que eu Tiago já participou de diversas competições Entre as preferidas estão as provas de longa distância Como a São Silvestre A minha preferência são provas mais longas Assim, de 10 a 21 Mas eu entro em prova de 800, 1500, até 5000 Para ganhar até mais velocidade Que me ajuda em uma prova longa A próxima competição de Tiago Está prevista apenas para o mês de maio E quem pensa que ele gosta de ficar em casa Se engana Não tem nenhuma competição a este tempo Eu vou tentar melhorar minha velocidade na pista do bolão Eu vou tentar melhorar minha velocidade na pista do bolão Eu vou tentar melhorar minha velocidade na pista do bolão Eu vou tentar melhorar minha velocidade na pista do bolão Eu vou tentar melhorar minha velocidade na pista do bolão